A polícia militar é uma organização fardada organizada militarmente subordinada ao governador do Estado através da Secretaria da Segurança Pública e do Comando Geral da Corporação e que presta serviços dentro do rigoroso cumprimento do... O Comandante Osmir Cruz, ele que é um guarda municipal de carreira e está presente conosco aqui no Palanque das Autoridades. Já se aproximando aqui do Palanque das Autoridades a representação da Guarda Municipal de Vinheta. Lembrando que a Guarda Municipal da nossa cidade é afeta a Secretaria de Transporte e Defesa Social comandada pelo Sr. Antônio Luiz Baltarella, também presente aqui no Palanque das Autoridades. A Guarda Civil Municipal de Vinheta é hoje, para nosso orgulho, uma referência em toda nossa região e também... A Guarda Civil Municipal de Vinheta... A Guarda Civil Municipal de Vinheta... Contactikan para section Múnich... 1 Quintenidade... A Guarda Civil Municipal de Vinheta... e entrega o governo o decine a via a via a via a via a via a via via a via e aí O que é isso? 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 A representação da Escola Municipal Abel Maria Lopes. A representação da Escola Municipal Abel Maria Lopes. A representação da Escola Municipal Abel Maria. A representação da Escola Municipal Abel Maria. A representação da Escola Municipal Abel Maria. A representação da Escola Municipal Abel Maria.